Continuação da leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Fryer, capítulo 12. É o último capítulo esse já. Página 309. A nova hierarquia, a maior reorganização no topo do Facebook da história corporativa, formalizaria a nova... Nossa, essa mensagem... novamente. Formalizaria a nova maneira de Zuckerberg pensar sobre suas aquisições. Instagram e WhatsApp. Esses dois aplicativos seriam incluídos no Facebook Messenger e no próprio Facebook, como parte de uma família de aplicativos. E todos se reportariam a Chris Cox, que era o executivo de produto em que Zuckerberg mais confiava. Zuckerberg queria criar mais navegação entre os aplicativos, para que seus usuários pudessem alternar facilmente entre eles. Deu a essas integrações o nome simpático de Pontes Familiares. Muitos funcionários estavam céticos quanto ao fato de o público querer pontes entre os aplicativos, uma vez que as pessoas os usavam por diferentes razões. Após as eleições nos Estados Unidos e todos os problemas com a privacidade, o público ainda estava cauteloso com o Facebook, mas ainda não com o Instagram ou o WhatsApp. No entanto, a palavra de Zuckerberg foi final. Ele trabalhava com dados que provavam que mais conexões tornavam uma rede exponencialmente mais útil. Decidiu priorizar esses dados em oposição aos que mostram que se compartilha menos em redes sociais. Em redes sociais maiores. Se tudo funcionasse sem problemas, Zuckerberg seria capaz de criar o melhor rede social. O Face seria tão grande e poderoso quanto a família. Como na maioria das famílias, houve drama. Aos olhos dos reguladores, a empresa mãe ainda tinha problemas por não ser transparente acerca da interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. No primeiro trimestre de 2017, logo após as eleições, o Facebook iniciou um lockdown, ou isolamento, para que um grupo de funcionários pudesse criar ferramentas para impedir que pessoas com identidades falsas manipulassem futuras eleições no futuro do mundo todo. As ferramentas permitiram ao Facebook pegar algumas tentativas semelhantes, mas estavam longe de serem falíveis. O Instagram foi uma reflexão tardia nessa conversa. O WhatsApp também estava relativamente pouco envolvido nas discussões eleitorais. Zuckerberg achava que esses aplicativos poderiam ser uma proteção contra os problemas do Facebook, fornecendo mais superfícies para a pobrecidade e mais maneiras de atrair usuários para a rede toda. Por esse motivo, o relacionamento de Sistron e Krieger com Zuckerberg parecia calmo e pacífico, em contraste com os fundadores do WhatsApp. O Instagram era útil para os negócios do Facebook, mas no início de 2018, o aplicativo de mensagens comprados por 22 milhões de dólares, bilhões, tinha 1,5 bilhão de usuários e ainda nenhum caminho claro para ganhar dinheiro. O Facebook pressionou para colocar publicidade no WhatsApp, no WhatsApp Status, na versão do Stories, ou a versão do Stories. Mas para colocar esses anúncios diante de tantas pessoas, das pessoas certas, bem, o WhatsApp precisaria saber mais sobre seus usuários do aplicativo de bate-papo, o que significaria acabar com a criptografia. Os fundadores Brian Hector e Jan Kohn resistiram obstinadamente à ideia que violava seu lema, nada de anúncios, jogos ou truques, e que achavam que violaria a confiança dos usuários. Hector decidiu, então, sair do Facebook. Sua decisão lhe custou 850 milhões de dólares em opções de ações. Mesmo assim, ele ainda era bilionário devido ao acordo. Kohn, CEO do WhatsApp, planejava sair da empresa naquele verão. Mais tarde, Hector disse à repórter da Forbes, Parmy Olson, que o Facebook não é o cara malvado. Penso neles apenas como os bons empresários. Tudo o que queriam fazer era ao direito deles, disse. Ele poderia optar por não fazer parte daquilo, mas não poderia impedir que o acontecesse. No frigir dos ovos, eu havia vendido minha empresa, destacou Hector. Vendi a privacidade de meus usuários por um benefício maior. Eu fiz a escolha de um acordo e vivo com isso todos os dias. Os funcionários do Facebook falavam entre si sobre a ingratidão dos fundadores do WhatsApp. O consenso era que a equipe sempre fora muito exigente, solicitando mesas um pouco maiores, portas de banheiro maiores, chegasse até o chão, as salas de reuniões que os outros funcionários do Facebook não tinham. Se queriam ir embora ofendidos diante da mínima sugestão de fazer o investimento valer a pena, depois que Zuckerberg deixava os dois bilionários, então, pô, viagem. Acho de mau gosto atacar as pessoas e as empresas que fizeram de você um bilionário e que, de uma maneira sem precedentes, protegeram-no e o acomodaram por anos. Escreveu David Marcos, executivo do Facebook, responsável por uma nova iniciativa de criptomoeda. Dizendo isso publicamente mais tarde. Na verdade, é todo um novo padrão de mau gosto. O incidente mostrou o que poderia acontecer se, como a empresa adquirida, você não percebesse que ainda estava comprometido com a necessidade do Facebook. Mas Sistra e Krieger achavam que haviam sido muito mais razoáveis. Além dos negócios com publicidade, eles tiveram que suportar todas aquelas reuniões sobre o GTV e conversas a respeito de canibalização. Relutantemente, eles construíram maneiras mais proeminentes de navegar no Instagram para o Facebook. E, no entanto, se tudo continuasse tendendo nessa direção, o Instagram ficaria menos independente. Por mais doloroso que fosse pensar nisso, eles poderiam ser os próximos a ir embora. Ter um novo chefe, pelo menos, significava que havia uma oportunidade de expressar frustrações. Embora Cox tenha sido um dos executivos interessados em entender a canibalização, seu tom mudou quando ele se tornou chefe do Instagram. Sejamos honestos um com o outro, disse Sistra a Cox, com Krieger na sala, depois que ele voltou da licença paternidade. Eu preciso de independência, eu preciso de recursos. E quando algo acontece, eu sei que nem sempre vou concordar com a coisa, mas preciso de honestidade. É isso que vai me manter aqui. Cox disse que estava empenhado em defender todos os que estavam sob sua liderança, incluindo Sistra e os novos líderes do WhatsApp, Messenger e Facebook, para que tivessem a liberdade criativa necessária para fazer um bom trabalho. Naquele ano, ele decidiu que impedir que Sistra e Krieger fossem embora seria sua principal prioridade. Então, como costuma acontecer com o Facebook, uma revelação na mídia mudou as prioridades de todos. Na sexta-feira, 17 de março de 2018, o The New York Times e o Observer divulgaram simultaneamente que, anos antes, o Facebook havia permitido ao desenvolvedor de um aplicativo de quiz, de personalidade, obter dados sobre dezenas de milhões de usuários, que foram compartilhados com uma empresa chamada Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica reteve os dados e os usou para ajudar a construir sua consultoria política, agregando informações de várias fontes para criar perfis de personalidade de pessoas que poderiam ser receptivas a anúncios que ajudariam os conservadores a vencer as eleições. A campanha de Donald Trump era cliente dela. A história atingiu todos os pontos fracos do Facebook. Práticas de dados de má qualidade, negligência, falta de transferência para muitos usuários e um papel na vitória de Trump. Isso gerou desconfiança entre os políticos do mundo todo. A pior parte foi que o Facebook sabia do vazamento de dados havia anos e não aplicar adequadamente suas políticas nem avisar aos usuários quanto suas informações foram comprometidas. A empresa, inclusive, mandou avisos legais e ameaçadores à mídia para impedir que a história fosse divulgada. E então, durante vários dias, enquanto a raiva do público se agitava e os usuários do Facebook pediam para saber se os dados estavam envolvidos no vazamento, Zuckerberg e Sandberg permaneceram em silêncio, preocupados com o que eu fazer. Como os reguladores dos Estados Unidos e da Europa disseram que investigariam o assunto, as ações do Facebook caíram cerca de 9%, fazendo desaparecer 50 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas três dias após a notícia. A hashtag Delete Facebook começou a ser tendência. Até o cofundador do WhatsApp, Acton, tuitou-a antes de excluir sua conta do Facebook. Uma semana depois, Zuckerberg concordou em testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos pela primeira vez, em 10 e 11 de abril de 2018, sob o interrogatório no Senado e depois na Câmara dos Deputados. As perguntas não foram sobre a câmara de analítica, e sim sobre o poder do Facebook. Os legisladores estavam acordando para o fato de que uma empresa encarregada de entreter e informar mais de 2 bilhões de pessoas era, em muitos aspectos, mais influente que o próprio governo. Coisas que o Facebook havia feito durante anos de repente pareciam escandalosas sobre essas lentes. O modelo de negócios do Facebook, que exigia a coleta de todos os tipos de dados de usuários em sites e aplicativos, além da propriedade do Facebook, além de ser propriedade do Facebook, parecia mais arriscado agora que os legisladores sabiam que esses dados poderiam vazar. O principal produto do Face, o feed de notícias, em que notícias e informações poderiam ser especificamente direcionadas aos interesses dos usuários, também parecia ter uma imensa desvantagem. Você não podia saber o que a outra pessoa via ou entrar no Facebook, o que moldava a sua realidade, não sabia o que moldava a realidade de cada um. Alguns vendiam drogas ilegais, outros eram radicalizados pelo Estado Islâmico, alguns não eram nem pessoas, e sim robôs, tentando manipular conversas públicas. Somente o Facebook tinha o poder de entender e policiar tudo, e eles não faziam isso. No entanto, não havia muito o que os legisladores pudessem fazer. Primeiro, eles não chegavam a um acordo sobre a principal característica que odiavam no Facebook. Cada um tinha uma agenda diferente para Zuckerberg. E, segundo, algumas de suas críticas falharam, porque eles não sabiam o suficiente sobre o funcionamento do Facebook. Por exemplo, o senador Oren Hatch perguntou, como você sustenta um modelo de negócio no qual os usuários não pagam pelo serviço? Senador, nós publicamos anúncios, disse o Zuckerberg sorrindo. Acabaram falando de camisetas. Essa foi sua disposição o tempo todo. Zuckerberg havia sido treinado por seus advogados para manter o depoimento o mais seco possível. E deu certo. Ele voltou à sede vitorioso. Pelo menos, ele não criara novos problemas para a empresa. Alguns funcionários fizeram um brinde a ele com champanhe. Bem, vamos terminando aqui. Página 314. Até mais. Tchau, tchau.